Hoje eu quero ensinar pra você um truque de dona de casa que vai aí tirar de alguma situação. Você já aconteceu de estar limpando a casa e no meio das tarefas, essa parte aqui do rodo sair? Sim, gente, acontece muitas vezes e aí você fica sem saber como passar o pano no chão. Essa é uma dica mais de urgência, né? Caso você esteja limpando a casa e precise finalizar. Porque o bom mesmo é você comprar um rodo novo. Mas pra você não parar a sua faxina, você pode aí, após ter removido essa borracha de baixo, colocar aí o papel alumínio, gente. Desse jeito que vocês estão vendo. Fazendo isso, você vai perceber que você vai conseguir terminar aí a sua faxina e ter um tempinho maior pra ir no mercado comprar outro rodo novo, tá bem? Bom, depois de colocar, gente, aperta bem só pra ter segurança de que não vai sair, tá? Olha só, vai apertando e em seguida não tem segredo, gente. É só você ver com aquele pano que você costuma passar no chão, que você já está passando no chão e coloca sobre o rodo. Você vai perceber que você vai conseguir aí passar o pano na casa sem sentir falta da borrachinha que saiu, tá bom? Mas como já falei, é um truque de emergência e logo depois é bom que você compre um rodo novo sim, tá? Vai te ajudar aí a sair dessa situação de emergência, gente. Passa aí. É bom que você aperte muito bem o papel pra não acontecer de sair. Aperta bem antes de colocar o pano aí. Olha só, gente. Vai limpando que você vai ver que não vai fazer falta. Incrível essa dica. Tinha que ser compartilhada. E por falar em dona de casa, tinha que ter sim, né? Uma dica de número dois aqui pra vocês. Deixa eu falar agora pra você de fogão, gente. Uma forma de você remover com facilidade toda a gordura seca do fogão é utilizando aí o método de pingar um pouco do detergente e sem seguida colocar também limão. Vai colocando limão e pingando assim como vocês estão vendo e também colocando um pouco de detergente. Você vai perceber que rapidinho aquela gordura seca vai ficar molinha e vai sair da boca do fogão, gente. Pode, inclusive, fazer em qualquer tipo de fogão que você esteja utilizando aí na sua casa. Não precisa ser unicamente esse aqui não, tá bom? É uma dica excelente pra derreter toda a gordura velha que acaba dando um aspecto muito feio aí pro fogão, tá bem, gente? Vai esfregando. E depois de esfregar, você deixa um pouquinho quieto aí por pelo menos cinco minutos pra que só depois você venha passando um paninho úmido, tá bom? Assim vai sair completamente toda a gordura queimada do seu fogão, tá bom? E olha só, gente, o resultado fica fantástico. Não deixa de fazer. É bom que você faça isso, inclusive, todos os dias porque também dá um brilho excelente que você, principalmente você que tem aqueles outros tipos de fogão inox, vai dar um brilho incrível neles também. Tenho certeza que você vai adorar essa dica. Conta pra mim de que cidade você está nos assistindo, de que região, se tá calor, tá frio. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, tá quente, gente. Tá muito calor. E aí, como que tá? Vou ficando por aqui. Não esquece de contar pra mim qual dos dois vídeos você mais gostou, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente sua casa. A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de deixar o meu like, tá bem? Beijinhos e tchau, tchau.